Pai, ela abriu teu pensamento aos céus, foi só de lá virar o nosso corpo, esvazia-se de si mesmos, ó, pense agora nas preocupações, nas frustrações, nos seus anseios, nos seus problemas, leve todas as suas mãos agora. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Teu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim Em seu vender tudo o que deu Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra E nem se merece O amor de Deus não E de graça o recebi Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus O meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo Entre milhares Você pode cantar isso essa noite Diga que ele era o mais lindo Diga O meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Entre milhares e milhares Entre milhares e milhares A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL